E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio América de Belo Horizonte com Cátia Gontijo. Alô Cátia, bom dia. Bom dia, bom dia Ministro Moreira Franco, aqui é Cátia Gontijo da Rádio América, M750 de Belo Horizonte. Ministro, ao abrir a segunda conferência do desenvolvimento que acontece em Brasília, o senhor afirmou que a situação econômica do mundo está extremamente complicada. Então, pergunto, a situação econômica mundial pode afetar as políticas públicas para a primeira infância, que é um desafio, inclusive, para os municípios? Olha, Cátia, bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio América de Belo Horizonte. Eu acho que a situação é muito delicada e nós temos que ficar muito atentos a esta situação. Nós temos que acompanhar com muito cuidado isso, porque nós, evidentemente, não estamos numa ilha, nós não estamos isolados. Hoje o mundo está conectado e está conectado não só pela internet. Aqui mesmo, nós nesse estúdio, eu e o Luciano, estamos diante de uma parafernália que a pessoa ouve ao mesmo tempo que vê, ao mesmo tempo que é decodificado o que está se falando, já é transmitido de maneira escrita. Enfim, o mundo está todo junto, tudo se dando ao mesmo tempo. E é claro que há uma possibilidade de contaminação. A Europa está toda contaminada. Você veja, o Oriente Médio está em polvorosa, os Estados Unidos, complicado. Então, isso aí pode chegar aqui. Nós temos, felizmente, um senso de responsabilidade muito grande da presidenta Dilma no sentido de acompanhar com rigor e com muita coragem, com muita determinação, para evitar excessos. Ela tem tomado medidas que repercutem, inclusive, mal no Congresso, criando muita irritação de alguns parlamentares, etc., exatamente para ter controle do gasto público, para evitar que nós nos tornemos fragilizados e, consequentemente, com as nossas seguranças fragilizadas e passíveis da crise contaminar. Porque se a crise vier e nos contaminar de maneira grave, não vai só criar dificuldades para os programas sociais, para a primeira infância, não. Vai criar dificuldade geral para todo mundo, para a economia e para todos os programas. Mas, felizmente, eu repito, nós estamos numa situação de segurança macroeconômica muito boa que nos permite ter energia para olhar a crise e ficar brigando com ela e evitando que ela afete a vida do brasileiro, a sua vida, de quem está agora, por exemplo, me ouvindo em Belo Horizonte.